No vídeo de hoje vamos trazer aqui palavras do treinador do Grêmio, Renato Gaúcho. Pelo visto, a decisão de quarta-feira já começou. Além disso, vamos trazer também números de Gilberto para completar a lista das maiores contratações na história do futebol nordestino. Esse e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vamos que vamos! Fala, Nação Tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Bar. Mas antes disso, aquela dica para você, claro, que não quer perder a chance de garantir um desconto imperdível no site da Centauro, o cupom BARA10, você garante 10% de desconto dos produtos vendidos e entregues pela Centauro e soma com o desconto que já tem no site. Está aqui, gente, essa opção top, esse sapatênis da Oscar já está com 51% de desconto na cor preta no site. O azul marinho, 50% de desconto e esse branco, 43% de desconto. Mas com o cupom, o desconto que já está imperdível fica melhor ainda. O valor final vai de R$ 3,99,99 para R$ 1,7549 no sapatênis preto. R$ 224,50 de desconto, duas parcelas de R$ 87,75 sem juros. Para você não perder essa chance, mais de 60% de desconto. Clica aqui no link fixado no pré-comentário e também na descrição do vídeo. Picou, comprou, cupom de desconto caribara10, aperta OK. Para completar, pega esse link e espalha para geral e também aproveite com o cupom BARA10 e dê uma geral no site da Centauro, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo o nosso Tricolor com essa iniciativa que já é tradição. E de certo modo foi até surpreendente estar aqui, gente. Pelo sexto ano seguido, a nação Tricolor pode criar e depois escolher os novos uniformes 1 em 2 do esquadrão. Agora com novidade, em vez de desenhos digitais, a votação das finalistas será através de camisas reais fabricadas pelo clube. Participe de hoje até 17 de julho, regulamento em todos os detalhes no site do Bahia. Tá aí bacana, concurso Manto do Esquadrão 6.0. A nação Tricolor costuma caprichar. E se você tem talento, claro, corre atrás aí de caprichar. Porque você pode ser contemplado com o novo manto Tricolor. Para completar, chama atenção porque, por um lado, se dizia, enfim, que o Bahia poderia ter o material esportivo ligado ao Grupo City, eventualmente a Puma. Por outro lado, já se está trazendo uma campanha aí, né? Mais uma competição de camisas, o que indica que a participação da nação Tricolor continua. Outra informação que eu trago agora é sobre números dele. Gilberto, reforço do Bahia. E o Software Score trouxe esse destaque. Tá aqui, pessoal. Gilberto, 30 anos, com a camisa do Benfica. 106 jogos, 69 como titular, 8 gols, 7 assistências, 72 passos decisivos, 25% de acerto no cruzamento, 115 tributos certos, 194 desarmes, 438 bolas recuperadas. Nota Software Score, 6.86, novo lateral do Bahia. Parabéns, Gilberto. É sim, um lateral com muita qualidade, mas claro, a gente mantém a cautela para ver como é que ele vai estrear no Bahia. Qualidade tem. Agora a gente quer que dentro das quatro linhas ele reforce e comprove a qualidade dele. Outra informação que eu trago agora é sobre a comparação do Bahia nessa campanha com a campanha de 2014. Tá aqui, gente. Sai de parceiro, ACBAIA.com trouxe o detalhe importante. Brasileirão, Bahia repete campanha de 2014 após 14 jogos. Esquadrão precisará de uma forte campanha de reação no restante do campeonato. Tá aqui. O Bahia é um dos clubes brasileiros que mais gastaram dinheiro em contratações na temporada 2023. Com a chegada de Gilberto, que será anunciado, já ultrapassará a barreira dos 100 milhões. Se por um lado anda completamente diferente no quesito de gasto no mercado, por outro lado, não há nenhuma novidade nos resultados. O Bahia de 2023 tem exatamente a mesma campanha em 2014 após 14 jogos disputados. Nesse recorte de campeonato nas duas edições, o Bahia soma três triunfos, quatro empates e sete derrotas. Com um aproveitamento medíocre de 31%. Em 2014, o Tricolor terminou o ano como das piores campanhas nos pontos corridos e rebaixado a segunda divisão. Tá aí, claro. Cada ano é um ano. É bom que se diga. Mas, por outro lado, o alerta tá muito bem trazido. Não se pode repetir erros. O Bahia precisa, com urgência, voltar a pontuar na Série A. Claro, Copa do Brasil é importante e é sem dúvida. Mas de nada adianta se acontecer um eventual rebaixamento. A gente não merece isso e o Bahia que se vire nos 30 para evitar esse desastre. Outra informação que eu trago até para reforçar essa necessidade de evitar o desastre é a respeito dessa reportagem que foi atualizada por Cássio Zirpoli no ranking de compras. E tá aqui, gente, em 2023, o ranking de compras milionárias dos clubes do Nordeste no Plano Real. É uma postagem que ele traz desde 2018 no site dele e ele atualizou com as maiores compras. E o Bahia agora lidera. Vou ser bem objetivo aqui. Eu vou trazer aqui. Número de compras milionárias por clube, com 76 nomes, atualizados até julho de 2023. O Bahia lidera. Interessante, com 22 vezes de compras milionárias. O Fortaleza é o segundo, o Ceará o terceiro e o Vitória o quarto. E aqui tem as maiores transferências envolvendo clubes nordestinos. O Bahia lidera, comprou o Marcos Vitor do Ceará por 3,9 milhões. E o último detalhe que eu trago aqui é justamente sobre as maiores compras em números absolutos. Já tá atualizado aqui. Bahia lidera com Rony Chaves, seguido de Cauli. Rony Chaves, 18 milhões. Cauli, 13 milhões e 800. Gilberto, 13 milhões e 200. Ademir, 13 milhões. Diego Rosa, esse 12 milhões e 800. Ele pode até, de repente, corrigir. Isso não foi o que efetivamente aconteceu. Na época, nosso parceiro Darino Senna trouxe até em live com o Luiz Teles trazendo informação. E tem aqui Vitor Hugo, Trambzanspo, 11 milhões e 700. Biel, 10 milhões e 500. E aí, enfim, ainda tem água aqui. 10 milhões. O Bahia concentra, né? De uma forma totalmente, tipo, dificilmente algum outro clube vai conseguir competir neste cenário. O Bahia tem essa tendência. Já tá dominando o mercado nordestino. Mas aquilo que a gente fala sempre, dinheiro relativo, importante é saber se reforçar. E o Fortaleza tá aí pra comprovar essa situação. De todo modo, isso só reforça a necessidade de o Bahia responder dentro das quatro unhas. Com investimento financeiro alto desse jeito, é inadmissível o Bahia tá passando por essa situação. Outra informação que eu trago aqui agora é sobre as palavras do treinador Renato Gaúcho em coletivo após o jogo, onde o Grêmio foi derrotado pelo Botafogo jogando em sua arena. Ele, pelo visto, Renato Gaúcho, já resolveu antecipar o cenário de quarta-feira. E, claro, ele não é besta nem nada. Já começou a pressionar a arbitragem. Vamos ficar atentos, gente. E acompanhar o que foi que ele disse a respeito da arbitragem, inclusive já pensando em quarta-feira. Tá aí, ó. Renato, aproveitando já a questão da arbitragem, eu também não iria fazer a pergunta, mas ficou no ar essa preocupação. Tu comentou a respeito do jogo lá na Bahia, que o Grêmio foi prejudicado num lance e também já era a Copa do Brasil, mas hoje se repete e pra próxima quarta-feira. Tudo isso que tu tá dizendo já é pra tentar mostrar que tá muito incomodado mesmo, mas não ser junto com a diretoria relacionado a esses vários sucessivos erros de arbitragem, não só com o Grêmio, mas a gente já tá falando no Campeonato Brasileiro em geral. Eu falei com o Guerra lá na Bahia, eu falei com o Antônio, falei com o Luiz Wagner. O Grêmio mandou um documento da semana desses erros de arbitragem contra o Grêmio. Eu fiquei calado. Mas hoje teve de novo. Hoje teve de novo. Aí nós vamos esperar o quê? Hoje eu falei no BCA de novo. Nós vamos esperar o quê? Quarta-feira acontecer, aí eu vou vir aqui, o Grêmio não passou, passou o Bahia, e um erro de arbitragem, aí eu vou vir aqui falar de arbitragem, ah, tá reclamando porque foram desclassificados. Eu não quero que nenhum árbitro ajude o Grêmio. Eu quero que ele seja justo. E justo é ter que ir no VAR. O VAR tem que chamar o árbitro. Isso aí, assim, todos os jogos, não os jogos do Grêmio, não. Então, pra eu estar falando de arbitragem, que eu não gosto, e eu volto a repetir, o CNM é uma crítica construtiva. E não é possível que você não esteja vendo o que está acontecendo. Não é possível. Não é possível. Aí é demais, né? E aí alguma coisa tem que ser feita. Porque eu não quero que o quarto chegue aqui quarta-feira, o cara cai fora da área, dá pena, não vai no VAR, foi pena. Não, não é nada disso. Se tiver pena de quanto o Grêmio, ele tem que dar. Mas se tiver pena para o Grêmio, também ele tem que dar. O VAR tem que chamar. É simples. Chega. Nós poderíamos ter saído com uma vantagem da Bahia. Ah, será que ia fazer o pênalti? Não sei, mas tinha grande chance de a gente fazer o pênalti. Poderia ter sido dois a um. Foi um a um. No outro jogo, nós ganhamos. Ah, mas o Grêmio ganhou. Ah, mas e aí? Porque ganhou, não vai dar o pênalti no Franco? Pelo amor de Deus, se aquilo não é pênalti? Os dois pênalti na Bahia? O que é pênalti? Por isso que eu falo. Mostra lá as imagens. Não só algumas imagens dos pênaltis do Grêmio. Outras imagens do que aconteceram nas últimas duas, três rodadas. Você lembra? Comenta. Para eu ficar esperto no próximo jogo. Para eu saber um pouquinho melhor as regras. O que é pênalti e o que não é. Teve o jogo do Curitiba ontem, por exemplo. O cara deu o carrinho. Estava com o braço no chão. Eu não estou discutindo. Não quero saber do Curitiba. Não quero saber dos outros jogos. Aí pênalti. Aí tem jogos que o cara dá o carrinho, a bola pega no braço. Ah, não é pênalti porque o braço está no chão. Aí tem jogos que o braço está no chão, é pênalti. Bom, nós tivemos uma reunião aqui com o Arbitragem. Antes de começar o Campeonato Brasileiro. Eu questionei. Fiz algumas perguntas. Não. É sim. Isso não vai ser diferente. Elogiei o que os árbitros estão fazendo. Tolerância zero mesmo. Que estava muito abusado o futebol brasileiro. Melhoraram muito nesse sentido, que eu concordo. Agora, tem lances que, final de semana, um jogo é uma regra. No mesmo jogo, em outro local, ou no jogo seguinte, a regra é diferente. A gente fica perdido. Por isso que os jogadores ficam cobrando da arbitragem no campo. Cada final de semana é uma regra. Cada final de semana é uma regra. Fica difícil da gente que trabalha com isso. Eu falo o quê para os meus jogadores? Eles me cobram no V.C. Ah, lá foi pênalti, aqui não foi, vice-versa. Cara, fica difícil. Fica difícil. Aí, o jogador xinga a arbitragem. O árbitro expulsa, dá cartão. E fica por isso mesmo. É bem difícil. Então, acho que tem que repensar um pouquinho. Volto a repetir. Uma crítica construtiva, você lembra. Presta atenção. Se liga. Tá aí, né, gente? Renato Gaúcho, sendo o Renato Gaúcho, sabe? Do meio para o fim, eu até concordo. Há, sim, um problema com critérios no futebol brasileiro. Não é de hoje que essa arbitragem erra muito em relação a critérios. Mas, do início até o meio, a gente sabe ali, do início até o meio dessas palavras que eu trouxe para vocês, já é Renato Gaúcho, como se fala, de forma esperta, já pressionando a arbitragem para o jogo de quarta-feira. A gente sabe que, historicamente, o Bahia sofre muito com a arbitragem, chega com o Inter, seja com o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Não é de hoje. São vários anos e ele fica calado quando acontece em benefício dele. O mais engraçado é isso. Agora, ele está agindo dessa forma e faz referência a dois pênaltis que o Grêmio não teria tido em seu favor, jogando aqui na Fontenova. Confesso a vocês, e sem qualquer clubismo, que não houve nada a respeito disso. Inclusive, a regra fala que, em relação à mão na bola, como está muito próximo, é somente uma situação de reação ali muito perto, não tem nem como o jogador evitar. Aí, nesse tipo de coisa, não se marca. A regra geral não se marca. Então, não há motivo algum para estar com essa proporção de reclamação. Na verdade, está muito claro. Renato Gaúcho já está buscando pressionar a arbitragem para o jogo de quarta-feira. É decisão. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Tem muito dinheiro envolvido. E a gente tem que fazer a nossa parte aqui, questionar e cobrar da arbitragem, sim. Não quer nem ser benefício, mas também não ser prejudicado. E, com base no histórico do Bahia jogando em Porto Alegre, eu confesso a vocês que eu fico extremamente preocupado. Claro, o Bahia tem que fazer a parte dele, independente da arbitragem, tendo as quatro linhas. Só que, diante dessa postura do treinador Renato Gaúcho, já está muito claro. Já estão pressionando a arbitragem, fizeram a representação depois dos jogos aqui contra o Bahia, e estão agindo nos bastidores. Então, o Bahia também tem que fazer a sua parte, ficar muito atento com essa arbitragem na Copa do Brasil. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. Acabou de assistir, não vacile não. Clique aqui no link e fique certo no primeiro comentário. Adquire sapatênis da Oscar, lá na Centauro, com mais de 60% de desconto. Tamo junto, saudações colores. E até a próxima.